Ali, vai acolá, pressiona aqui, vai de rei, volta de rei, avança o peão, não, 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 é que nem Ronaldinho Gaúcho, vai, 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 nem o próprio jogador entende, mas de repente ele passou, entendeu? Foi o xadrez Ronaldinho Gaúcho ali. Quantos livros eu tenho? Muitos. Mas é, não me contei. Rússia, putz, você tá aqui, deixa eu botar o meu... É, o que que aconteceu com a minha tela aqui? Ah, porque tem Molina jogando e o outro também, isso que bagunçou. Agora sim, eu vou ter que tirar eles. Sempre tem um russo quando você tá na situação difícil do torneio e aparece um russo. O que é essa teoria aqui, eu não faço a menor ideia. Não sei o que foi. Não tem ideia O Cito quer rocar grande, será? Como deve ser? Eu não terminei de tomar meu café Será que ele vai rocar grande? Não, eu não faria essa loucura Ah filha, esse bispo aqui eu tomo Bispo da italiana A primeira coisa que eu faço é tomar esse bispo É, depois eu penso Tomo e depois penso O que eu faço aqui Essa dama daqui Vai jogar cavalo D7 Depois F6 Não sei se Que eu queria fazer Não vai ser bom F6 ele tem bispo H6 aqui Eu tomo É, que ele vai ter mais do que perpétuo ou não Aí já não sei Vamos saber já Bispo H6, GH6, dama G4 e F7 Talvez eu perca Talvez seja só empate com dama H5 Ah, ele voltou Ufa, menos mal Eu tava assustado com isso Vamos tirar logo esse rei daqui Caramba, eu tô com 1 minuto e 14 O que tá acontecendo? Vou centrar a Rafa P aí Agora eu precisava das habilidades nakamurianas Pra jogar rápido Que bem Que isso Pregou os dois bispos Essa foi boa, hein Vai tudo pra cocheira Agora Como deve ser Vai tudo pra cocheira Agora par de bisos pra Rafa P, que vem que cavalo dá muito duplo, diria o outro Mas não em mim Vai tudo pra cocheira Obrigado. 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 Já posso fazer a dancinha? Não, não, não. Vamos zicar, rapei. Obrigado. Já posso fazer dancinha? Aê! Ponto, garoto. Ponto! Eu tenho um par de bispos. E você, meu filho? Me dá um par de bispos? Vai me dar um par de bispos assim, do nada? Do nada, de grátis? Vai me dando um par de bispos de grátis? Não, não pode. Luísma, o maior contador de histórias do xadrez brasileiro é Luísma Abreto. Isso eu digo pra vocês. Entendeu? Se é verdade ou não, Genessepa. Mas... Que ele é o maior contador de histórias do xadrez brasileiro. Talvez do esporte brasileiro. Já rolou de tudo com Luísma Abreto. Luísma Abreto já disse que ganhou um milhão de dólares jogando pôquer uma vez. Agora, se é verdade, não sei. Não sei se foi nessa mesma mesa de bar. Mas ele já falou pra gente que ganhou um milhão de dólares jogando pôquer uma vez. Entendeu? Agora... Aí já não sei, entendeu? E trabalho cirúrgico de Raph Pig com um par de bispos. Vai ali, vai acular, pressiona aqui, vai de rei, volta de rei, avança o peão. Não, 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 não. É que nem Ronaldinho Gaúcho. Vai, vai, vai. Nem o próprio jogador entende, mas de repente ele passou. Entendeu? Foi o xadrez Ronaldinho Gaúcho ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.